Música Os efeitos da discriminação da sociedade e os estigmas que acompanham presidiários e ex-detentos estão em um livro lançado recentemente pelo IPEA. E este é o assunto que vamos abordar no programa desta semana. Para conversar sobre os obstáculos à reintegração dos egressos do sistema prisional recebemos no estúdio Almir Oliveira Júnior, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Aqui também Nelson Ferreira Júnior, juiz titular da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Antes de iniciar o debate vamos ouvir o que diz o desembargador Jorge Lopes Leite sobre o sistema de reintegração social existente no país. Eu estou querendo ver quais são as políticas de reintegração, porque na verdade eu não vejo essas políticas de reintegração. Claro que todos os presídios têm sistemas que proporcionam algum tipo de trabalho. Vamos situar aqui na nossa realidade. Aqui em Brasília nós temos a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, FUNAP, que faz um trabalho extraordinário, mas só atende 25% a 30% dos presos. Então de 13 mil é uma população de 3 ou 4 mil pessoas que são atendidas e as outras. Nenhuma. Então aí as políticas, digamos assim, de reintegração que se faz é algumas atividades educacionais, no ensino básico e também no segundo grau, e atividades industriais, panificação, funilaria, pintura, oficinas diversas, marcenaria, né? Então ainda é uma quantidade muito pequena de pessoas que são atendidas. Então é um... Políticas públicas são muito tímidas. Almir e doutor Nelson, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama IPEA. É um prazer recebê-los. Almir, vou começar por você. O que a pesquisa do IPEA sobre a reintegração social dos ex-detentos traz? Quais são os detalhes? Como é que foi feita essa pesquisa? Olha, Manaíra, eu primeiro agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema que é tão relevante. Sociedade brasileira, ela tem a criminalidade como um problema tão grave, né? Uma temática que precisa sempre ser estudada para se buscar soluções, buscar novas políticas. E eu acredito que a reintegração social é um tema chave. Apesar de se falar pouco sobre isso, o público que está dentro dos estabelecimentos prisionais é o público primário, primordial para o sistema político que se tente fazer algo para se barrar as altíssimas taxas de reincidência que nós temos. Inclusive, essa pesquisa que foi feita em conjunto com o CNJ e o IPEA, o mote principal é a questão da reincidência criminal. Na parte quantitativa da pesquisa, nós pegamos sete dos estados com maiores taxas de criminalidade violenta, verificamos que um em cada quatro condenados, que passam por todo o sistema, chegam a cumprir a pena, em até cinco anos eles estão presos, estão condenados novamente. A gente está nem falando no sentido mais lato senso da reincidência, ou seja, pessoas que passam por várias prisões provisórias antes de cumprir uma pena, ou seja, o problema é mais grave, porque a prisão carrega uma estigmatização, está certo? A pessoa tem toda dificuldade de retornar à sua vida normal com a família, no mercado de trabalho. O que nós temos feito? Eu vi a entrevista com o desembargador, o desembargador Jorge Leite, e a pesquisa, com detalhes, vem a confirmar o que ele disse, a sua parte qualitativa, nós, em três estados diferentes, enviamos equipes de pesquisadores para ficar, inclusive, vários dias dentro dos estabelecimentos penitenciários, acompanhando o que tem sido feito nesses programas que a lei de execução penal prevê, prevê que o Estado deve ter programas que ajudem na reintegração social do detento, só que o alcance, nós verificamos, que é muito limitado, as ações se pautam algumas vezes, em alguma atividade de trabalho, ou até algumas atividades religiosas, mas a gente vê que o efeito para fora da prisão, para depois que a pessoa retorna, ele é mínimo. A gente ouve muito dizer, né, Almir, que às vezes um detento, um presidiário, entra na prisão de uma forma, às vezes por um furto, uma questão menor, e às vezes até sai mais preparado para o mundo do crime do que quando entrou, né? Você concorda com isso? Os dados da pesquisa nos levam a concordar, porque na parte quantitativa em que nós buscamos dados nos processos, nós vemos que muitas prisões são consequências de um roubo de um xampu no supermercado, na delegacia de polícia se mantém a prisão do flagrante, e depois ela é endossada pelo promotor e o juiz, e essa prisão é mantida de forma provisória, às vezes um ano ou mais. E a gente sabe que esse termo que já se popularizou, o presídio como a universidade do crime, isso é verdade, porque o crime é uma atividade que geralmente voltada para a renda, para se obter algum ganho, e ninguém nasce sabendo praticar atividades como furto, roubo de veículos, o próprio negócio do tráfico de drogas, e o melhor lugar para se reforçar o caminho dentro de uma carreira criminosa é o presídio. Doutor Nelson, na opinião do senhor, em que medida existem oportunidades que sejam dadas aos presos, ainda no sistema prisional, como escolas, como uma formação profissional, isso existe em que medida? Manaíra, o desembargador de hoje traçou um panorama exato do sistema penitenciário, ele é um profundo conhecedor do nosso sistema, e ele não é diferente dos outros estados. Existem escolas, existem oficinas, e a fundação, a FUNAP, que atua aqui dentro do sistema, o grande problema é o número de vagas insuficientes. Esse é o problema. Ele traçou exatamente o panorama. De cada 100 presos, talvez 25 estejam inseridos nesses programas. Aí você tem, em contrapartida, se você trata esse preso, 25% do sistema, para reintegrá-lo à sociedade, os outros 75% não estão sendo tratados. Aí gera o que o Almir disse aqui, a reincidência. Você hoje tem pesquisas do DPEM, que indicam que a reincidência no país está batendo o teto de 70% a 80%, exatamente por esse problema. Então, os estabelecimentos daqui do Distrito Federal possuem, mas as estruturas são arcaicas, e ainda praticamente a FUNAP, que é um dos principais fomentos a essas políticas dentro dos estabelecimentos penais, ela vive com o mesmo quadro de servidores da década de 80, 90. O Estado não acordou para essa necessidade, e a própria sociedade. porque você, no país, não tem prisões perpétuas e nem pena de morte. Então, vai ter um dia que esse preso vai retornar à sociedade. Vocês, na pesquisa, puderam ver que os detentos que são atendidos por esse sistema de reintegração, eles têm realmente uma realidade diferente depois que saem da prisão, eles realmente mudam ali de atitude, aprendem alguma coisa. O alcance é muito precário desses programas. A gente verificou isso em diferentes sistemas. Por exemplo, existe a parceria público-privada, em que as empresas, elas têm a possibilidade de, dentro da unidade prisional, trabalharem com os detentos de forma que eles produzam. Está certo? A gente viu na pesquisa, por exemplo, fábrica de roupas, de sapatos, e aí o preso tem oportunidade tanto de abater por dia de trabalho uma parte da sua pena, para que ele possa progredir para o regime semiaberto e aberto mais rapidamente e tem o incentivo também financeiro. Agora, a forma de seleção é muito precária. A sociedade e até mesmo os operadores profissionais que trabalham no sistema prisional ainda têm uma visão de senso comum que o direito do preso é um privilégio. Ah, é privilégio. Tem gente lá fora sem emprego, entra aqui e tem emprego. Isso não é verdade. Se ele não tiver oportunidade, está se profissionalizando e principalmente, e isso a gente viu pouco, pelo menos nos estabelecimentos que a gente investigou, a questão da educação, que a própria legislação já prevê um incentivo para que o preso possa ter uma diminuição da sua pena através do estudo, e a gente vê como a melhor forma da reintegração é essa, porque dados de outras pesquisas do IPEA mostram que a maior, e também do Departamento Penitenciário Nacional, que o nível de escolaridade de 80% das pessoas presas não chega a ser o médio completo. Como que essas pessoas no mercado competitivo que temos hoje vão poder retornar e sustentar suas famílias? Então, a educação seria fundamental. Isso realmente a gente não viu. Nós vimos, por exemplo, também o modelo de APAC, que tem aí uma influência. APAC é a associação, a sigla agora me escapou, porque você tem um trabalho voluntário, a associação de amigos, vamos dizer assim, que maioria ligados a um movimento que tem a ver com a pastoral, da igreja católica, a carcerária, e desenvolve um trabalho dentro desse modelo de, pela espiritualidade principalmente, mas também disciplina, se buscar a ressocialização, a reintegração do preso. Mas isso alcança uma parcela muito pequena, e a seleção a gente sempre questiona. se o preso não é avaliado, como já se encaixando nesse modelo, como já não tem uma pré-disposição para se arrepender do que fez, para voltar, ele não entra no programa, não é levado em consideração, ele sai do programa porque ele não está cumprindo as regras. Então, não adianta muito se você já seleciona quem está precisando menos. A gente chegou ao absurdo de ver que no caso de alguns programas de integração, a forma de seleção chega a ser feita assim. A gente perguntou na pesquisa, mas por que, nosso pesquisador, por que são essas pessoas que vêm aqui para participar desse módulo de respeito, que é um outro tipo de trabalho que é feito, a gente pode falar mais depois. Ah, é o seguinte, é a ala que fica logo aqui do lado desse saguão que a gente teve para fazer o trabalho. Mas quem são essas pessoas? Ah, são geralmente estupradores, pessoas com crime sexual, que elas não são aceitadas por outros presos, elas ficam separadas, é mais fácil trazer para cá. Doutor Nelson, como é que a sociedade civil pode participar dessa reintegração social? A gente sabe que há ações de ONGs, de instituições religiosas, de movimentos sociais, né, que criam ali, tem o objetivo de dar ferramentas para a reintegração à sociedade. A própria lei de execução penal, ela estabelece vários sistemas para que a sociedade possa atuar na execução penal. A sociedade tem um papel fundamental na reintegração do preso. Então nós temos o conselho penitenciário, que ele faz as inspeções nos presídios, são pessoas da sociedade, advogados, promotores, que são indicados especificamente para esses conselhos. Sem remuneração, eles apenas têm um jeton nas votações dos indutos, são eles que analisam indutos, com mutação. E nós temos o conselho da comunidade. Aqui no Distrito Federal, especificamente, em 2008, eu instalei praticamente todos os conselhos em todas as circunscrições judiciárias. Só que há uma dificuldade muito grande a pessoa se dedicar a essa atividade, porque os conselhos não têm ajuda nenhuma dos estados, eles dependem de recursos próprios, às vezes doações, mas eu posso relatar especificamente do conselho de Brasília, que atua juntamente com a pastoral carcerária, o conselho da comunidade do Gama, que procura desenvolver programas, incorporar já detentos que estejam já em regime aberto, em livramento condicional, em cursos, programas, mas há uma deficiência muito grande da própria sociedade se apegar a esses programas. Em cidades menores, como o Almir disse no bloco anterior, existem, há uma facilidade maior, uma proximidade maior do sentenciado com a própria sociedade, então há uma possibilidade de um sucesso. A PAC é um bom exemplo em Minas Gerais, mas agora em grandes sociedades, em grandes cidades, isso já fica mais difícil da pessoa se integrar a esses conselhos. E nós temos outras instituições privadas que fazem igrejas, que atuam em todos os campos, desde para tratamento da droga, da dependência química, que é outro fator importantíssimo para a reintegração do preso à sociedade, que não só a questão do trabalho, do estudo, mas principalmente ele tratar a dependência química, que é a que muitas das vezes está levando ele a praticar o crime contra o patrimônio, o próprio tráfico de entorpecentes para sustentar a dependência e assim por diante. Qual é o papel da família desses presidiários nessa reintegração? Bom, família é fundamental, todo mundo dá aloha família, agora a gente vê que a convivência familiar é um direito no qual os detentos são realmente prejudicados. Posso citar aqui o próprio constrangimento que é para esposa de um detento, para filho, fazer visita, dado ao que tem se legislado a respeito, que se criaram normas para tentar evitar isso, mas as visitas íntimas, a revista íntima, desculpe, é a revista pela qual a mulher passa para visitar o familiar na prisão, ela é fechatória, ela é humilhante, então cabe lembrar disso, que muita coisa tem que ser feita para tentar deixar o detento mais próximo, sem privar da convivência familiar de uma forma tão brusca, porque é uma contradição, a gente está falando de reintegração, a gente tem um modelo que é feito para apartar a pessoa das relações sociais. E aí, um detalhe importante, os programas, eles, na verdade, não são para que os detentos tenham uma atividade depois que saem da cadeia, uma das limitações é essa, ele passa pelos programas enquanto está preso, progrediu para o regime semiaberto, vai para um estado que ele não precisa mais estar na cadeia o tempo todo, nenhum programa que a gente pesquisou atende mais a essa pessoa. Então, como que você quer fazer a ligação entre o tempo que ele passou recluso e se depois não tem o trabalho com ele, com a família, está certo? Você vê o que está acontecendo com essa pessoa, porque ele é portador de direito. Enquanto a sociedade tiver essa visão, não, ele tem que estar ali para se ver pena como castigo, ele tem que estar ali para realmente comer o pão que o diabo amassou. Enquanto a visão que se ver for essa e os investimentos não vierem, como o juiz Nelson, o doutor Nelson acabou de dizer, há pouco, vamos continuar sofrendo com o problema da reincidência penal. Essa questão que ele falou é muito importante, de ter políticas no sistema penitenciário como um todo, em todos os regimes, de você, principalmente, da educação, reeducar o condenado. Porque aqui no Distrito Federal, a gente tem o preso, mesmo nos regimes mais avançados, aberto e livramento, ele é atendido pela FUNAP, ele prossegue. Mas você chega ao ponto de muitas das vezes o preso se dirigir a mim na vara de execuções e pedir para eu não extinguir a pena. Porque se eu extinguir a pena, ele perde a vaga na FUNAP. Então, o tratamento principal que eu vejo é a educação, curso profissionalizante, uma política nesse sentido. Quando eu disse no início que as políticas são pontuais dos governos e elas se alteram com as alterações dos governos, por exemplo, no Distrito Federal nós tivemos uma época em que os presos costuravam bolas, eles recebiam por tarefas. aquilo satisfazia a necessidade dele naquele momento. Mas o dia que ele alçava a liberdade, não tem um emprego aqui para ele custar uma bola aqui fora. Então, acima de tudo, é um programa de educação, um curso profissionalizante para que quando ele acabe a pena ele possa ter uma continuidade. Vamos ver quais são as críticas da responsável pela área de reintegração social do Ministério da Justiça sobre o sistema brasileiro. Ela tem o direito de ir e vir cerceado pela privação de liberdade, mas ela mantém os outros direitos. Os outros direitos, eles não são direitos de segunda categoria, eles são direitos fundamentais como qualquer outro. Então, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à assistência social, eles são garantidos constitucionalmente. Então, é uma grande campanha de informação de que esse problema complexo que a gente tem, que é o sistema prisional, na verdade, é um problema de todos. O que a sociedade está fazendo com esse grupo de pessoas que infringiu uma norma, infringiu uma lei, cometeu um crime, por isso estão no sistema prisional, mas que a prisão por si só, ela não modifica ninguém, não para o melhor. Então, são várias frentes, com o servidor, com a sociedade em geral, e uma grande atuação com o ator principal que é o preso. realmente a gente precisa atuar com eles para dar outras oportunidades. Bom, doutor Nelson, tem uma questão aqui que a gente tem que tratar que é o estigma, e a forma com que muitos profissionais no mercado de trabalho lidam com ex-presidiários, existe ali um certo preconceito. Como é que isso pode ser mudado? A servidora do DPEM tocou exatamente no ponto, a sociedade tem que ser educada, desde o sistema penitenciário, aqui no Distrito Federal, especificamente, desde 2008, foi criada uma carreira específica de técnicos penitenciários, e já naquela época havia a intenção de se criar uma escola penitenciária, para que você eduque essa pessoa, para que ele dê um tratamento adequado ao preso, e para que a sociedade também tenha, o Estado tenha políticas de conscientização da sociedade, que aquele preso que infringiu a lei, ele vai ter que retornar à sociedade, e ela vai ter que ter formas de recebê-lo, não com normas impeditivas, onde a sociedade muitas das vezes para dar um emprego, todas as vezes exige o nada consta do sentenciado, e como ele não tem, ele não consegue, ele volta à marginalização, esse é o grande problema. Então, políticas de conscientização dos servidores, dos sistemas, e da própria sociedade, e de que ele saiba que esse preso tem que retornar depois do cumprimento da pena. Bom, doutor Nelson, e sobre a ampliação das ações de reintegração social, como é que as políticas públicas, como é que essas políticas podem ser trabalhadas para ampliar essas ações? A sociedade e o próprio Estado investir nessas várias frentes, na educação, no trabalho, na profissionalização, então você, como tem essa restrição, você procurar em políticas que deem uma profissão para que ele consiga sobreviver. O Estado investir efetivamente em políticas que devolvam o sentenciado à sociedade e que ele possa enfrentar, porque isso vai ser muito difícil de acabar, o estigma que existe, para que ele possa enfrentar e retornar ao convívio social e atender às necessidades da sociedade. Isso, doutor Nelson, tocou no ponto fundamental. Nós temos um dilema a ser enfrentado para inverter essa inércia na qual estamos em relação a esse problema. Todos, políticos, sociedade, tem que pensar o seguinte, olha, tem uma balança, um profissional de saúde, um profissional de assistência social que está atendendo dentro do estabelecimento penitenciário, ele está se gastando recurso público, tem que ser reconhecido isso, tem que ser falado, ele poderia estar sendo utilizado no posto de saúde do bairro, em vez de dentro do presídio, atendendo um cidadão que foi, às vezes, até vítima da violência? Poderia, isso é verdade, mas temos que levar em consideração que os direitos do preso também são super relevantes, senão a gente vai continuar neste caminho de se investir meramente em prédios dos estabelecimentos penitenciários, lotando, hoje temos uma população carcerária de mais de 500 mil pessoas, não é à toa que é difícil alcançar todas elas com os direitos necessários, como a servidora ministrada da justiça disse, o Código tem direito, que não são menores, os outros direitos não foram tirados, mas é difícil o Estado atendê-los, porque se produz uma população carcerária muito grande, tem que se pensar, talvez até antes, inverter essa lógica, se pensar nas penas e medidas alternativas, se enfrentar aos problemas relacionados a essas penas, porque a questão do preconceito dos profissionais, às vezes está até na instituição que recebe um apenado a uma prestação de serviços à comunidade, mas a escola, o hospital não quer, porque eu não quero alguém que cometeu um crime trabalhando aqui, eu não quero que cometeu determinados tipos de crime, então o estigma, ele tem que ser enfrentado, porque até os Estados Unidos, que de forma consciente ou inconsciente, é um modelo que o Brasil tem seguido, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, e mesmo os Estados Unidos já pensam em reverter essa lógica, o pior para os crofes públicos é apenas ficar se construindo presídios. Almir e Dr. Nelson, agradeço muito a participação de vocês aqui no Panorama IPEA, foi um prazer recebê-los para esse debate tão importante. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri